Esse vídeo tem o apoio de Silas Iluminação Iluminação de festas e eventos E Educandário Batista Educando para a vida A Secretaria de Educação de Xangrande já está com as matrículas abertas para o ano letivo de 2021 Para escolas da zona rural, as matrículas deverão ser feitas na Secretaria de Educação Enquanto que nas escolas da área urbana, nas próprias secretarias escolares No ano passado, com a pandemia do novo coronavírus As aulas precisaram ser suspensas por um período Retornando de forma remota Apesar disso, segundo o secretário de Educação, Joel Gomes O conteúdo foi repassado aos estudantes da melhor forma possível Nós da Secretaria Municipal de Educação do município de Xangrande Desenvolvemos um trabalho remoto com nossos estudantes Ao final do ano letivo de 2020 Diante das dificuldades que foram enfrentadas Aí pudemos, através desse trabalho que foi desenvolvido Minimizar um pouco o impacto da pandemia na vida de todos os nossos estudantes Agora, a Secretaria de Educação começa a planejar o início das aulas Aguardando posicionamentos do governo do estado Sobre o ano letivo de 2021 Queremos deixar toda a população xangrandense tranquila Nós estamos nos organizando para iniciarmos o ano letivo de 2021 De uma maneira que minimize os impactos Dessa pandemia que continua Estamos aguardando as decisões das instâncias superiores Para tomarmos um posicionamento a respeito do início das aulas propriamente ditas Mas queremos tranquilizar todos os nossos estudantes Dizer que a Secretaria Municipal da Educação está preparada Para o retorno dessas aulas Estamos nos organizando Mediante todas as normas sanitárias necessárias para esse retorno E dizer que a partir do momento que houver uma sinalização positiva Das instâncias superiores Nós estaremos aptos a retornar essas aulas de forma presencial Ou semi-presencial, se assim for o caso Enquanto isso, a Secretaria prepara uma série de novidades Para professores e alunos das escolas municipais Aqui está a gama de materiais didáticos Que a Prefeitura Municipal de Xangrande adquiriu Para dar suporte à educação de nosso município São livros voltados desde a educação infantil Até o 9º ano do ensino fundamental Temos aqui também o tablet que foi adquirido para todos os nossos professores Onde eles vão poder fazer de forma mais ágil o trabalho em sala de aula Já que a educação de nosso município está toda informatizada Através do CIECAM, pais, alunos e professores Poderão fazer uma interação Melhorando o convívio entre eles E melhorando também a qualidade da educação do município de Xangrande E melhorando também a qualidade da educação do município de Xangrande